É isso aí galera, eu sou o Igor Alves, que bora mandar até você lutar com a gente, Juliano? Ainda estava cando, o dia e o mês, foi abrindo eles, e eu indo e põe o teu, ele aqui se esqueceu, De todos os nossos anos, nossos ritos, nosso apagamento, a nossa sala, o meu, o nosso casamento, Como não pude acreditar nesse seu juramento, e agora estou sozinho outra vez. Leicópolis, eu enchei o coração vazio, vou me tornar um cara solitário e feio, Passei difícil, minha paixão ganhou, e a cor do pé é suado, eu te venho e agar, do que o tio, Ele para amor já não faz mais sentido, eu vou continuar nessa vida no dia, Até você lutar com a gente, Juliano? De todos os nossos anos, nossos ritos, nosso apagamento, a nossa sala, o meu, o nosso casamento, Como não pude acreditar nesse seu juramento, e agora estou sozinho outra vez. Leicópolis, eu enchei o coração vazio, vou me tornar um cara solitário e feio, A ser difícil, minha paixão ganhou, e a cor do pé é suado, eu te venho e agar, do que o tio, Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida rodida Até você voltar Até você voltar Valeu galera!